A CIDADE NO BRASIL 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 Minhas memórias agora É aqui que você pode ver Vamos rever junto É aqui que você pode Tome cuidado por aí Tome cuidado por aí Tome cuidado por aí Minhas memórias agora Tome cuidado por aí 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 Tome cuidado Tome cuidado por aí Tome cuidado por aí Tome cuidado por aí Tome come Tome cuidado por aí Tome pai Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.